No tag de volta galera, vamos para mais um vídeo e desta vez vamos falar sobre dois jogadores que estão aí na pauta do dia de hoje. Um jogador que a gente já vem falando bastante, que é Douglas Costa. Temos novidades sobre esse jogador. Outro jogador, Everton Cebolinha. O que ele tem a ver com o Grêmio agora? Calma que eu vou explicar isso aí para vocês. E gurizada, outra coisa que eu quero falar para vocês é o seguinte. Eu acompanho os jogos do Grêmio, os jogos também dos outros times, tudo da Europa. Tudo por um aplicativo que eu tenho na minha TV. E eu consigo também assistir no meu computador quando eu não estou na frente da minha TV. E acreditem, eu assisto também pelo meu celular. Isso mesmo galera, pagando um valor muito, muito baixo por mês. Querem saber como vocês vão ter isso aí? Entrem em contato, vai estar o link aqui no WhatsApp, na descrição. Vão lá, entrem em contato com eles e peçam aí para testar o produto que vocês vão ver que funciona muito bem. Dá para assistir em TV, celular, computador, seja aonde for. Beleza? Então entra ali que vocês não vão se arrepender. Vamos começar então galera. Primeiramente, Everton Cebolinha. O que ele tem a ver com o Grêmio? Romildo Bolzã admitiu em entrevista aí para a Rádio Bandeirantes que sim, ele entrou em contato com Everton Cebolinha. Até porque ele vem vindo muito mal lá no Benfica, né? Inclusive, também, ele já tinha até desativado temporariamente sua conta no Instagram. Porque ele havia tido muitas ameaças até de morte galera, por conta das partidas que ele não vinha vindo muito bem, né? Nos jogos. Então, por esse motivo, ele acabou desativando as redes, voltou agora há pouco. E o Romildo Bolzã entrou em contato com ele para perguntar a situação do jogador, né? Tentou amparar o jogador, tentou abrir os braços para o jogador. Porque, tipo, se está mal lá dessa forma, cara, vamos tentar negociar. Vamos ver se não quer voltar aqui para o Grêmio. As portas estão abertas. Porém, obviamente, ele não quis, né? Ele não... Não é que não quis de uma forma... Não, 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 não vou voltar para o Grêmio. Não assim. Mas o Romildo explicou o motivo. Que foi o seguinte, ó. Ele falou com essas palavras, tá? O que o Romildo falou foi o seguinte. A gente fez uma rápida consulta sobre esta possibilidade de ele retornar. Ele não admitiu o interesse. E sabe por quê? Porque ele é... Ele não, né? Porque é muito ruim um jogador aí que foi para lá com uma expectativa enorme. Um jogador que é de seleção brasileira. E seria praticamente uma sentença dizendo. Ei, não dei certo. Não fui eu que falei com ele. Estou só reproduzindo aquele que foi interlocutor, tá? Então, o Romildo disse, né? Que nos disse que ele vai vencer lá e vai ficar para provar que ele foi exatamente pelas condições que esteve aqui. Ficou muito nítido a sua intenção e acho que ele está absolutamente correto. E, cara, eu também acho. E é o que eu sempre já falei aqui no canal. Cara, eu acho impossível ele voltar. Até porque ele acabou de ir para lá. E aí seria exatamente uma forma de dizer que não deu certo, cara. Entendeu? Ia ser tipo... Ah, olha, não dei certo. Não sou um super jogador. Então, o cara não vai tentar nem se desafiar mais, entendeu? A melhorar. Então, por esse motivo, que ele vai continuar no Benfica. Ou se for negociado, vai ficar lá para fora, galera. Não tem essa possibilidade dele retornar. Inclusive, o Jorge Jesus falou, né? Que ele acredita no desempenho. Ele disse o seguinte. Eu acredito nele. Acredito tanto agora como no primeiro dia em que pedi ao presidente do Benfica para contratar o Everton ao Grêmio. Sei que ainda não chegou ao patamar que pode chegar. Tenho a certeza que para o ano estará totalmente adaptado. No Brasil são outros talentos e dinâmicas. Taticamente, os treinadores portugueses são melhores e temos uma forma de controlar os adversários que no Brasil não há tanto. Lá é o talento do jogador que resolve os problemas, disse o Jorge Jesus também em uma entrevista. Então, a ideia tanto do Jorge Jesus, tanto do Cebolinha é dos dois serem parceiros juntos, né? Do Jorge Jesus comandar e ajudar o Cebolinha a melhorar o seu desempenho lá em Portugal. E sobre o Douglas Costa, galera, informação que veio lá do Vaguinha, tá? Ele estava em live. Que ele trouxe que o Douglas Costa recebeu propostas do Wolverhampton, da Inglaterra. E a proposta essa parece ter sido recusada aí pelo jogador. Mas não se tem o motivo, né? Não se tem o motivo dessa recusa. Se é por questões que provavelmente são de valores, que não foi uma proposta tão alta. Mas... Ah, e o Grêmio? Ele vai vir para o Grêmio? Cara, não tem essa informação no momento de ele vir para o Grêmio. Até porque está bem difícil pelas atuais circunstâncias, né? Mas a informação que se tem é que a vontade dele é de voltar para o Grêmio, é de morar ainda em Porto Alegre. Mas tem outras coisas aí no meio disso. Empresário, a própria Juventus, a questão de valores. Até porque o Grêmio não está mais na Libertadores. Não vai ter tantos ganhos, né? Como teria na Libertadores. Então, tem tudo isso, tá, galera? Tem tudo isso. E Douglas Costa já está recusando, já recusou essa proposta. E há informação de que ele também tenha recebido outras propostas que a IT não tem aí no nome dos times. Beleza? Agora, se foi recusada todas, aí também não se sabe. Mas a informação é. Houve, está acontecendo propostas lá para o Douglas Costa. Um deles é do Wolverhampton, da Inglaterra. Mas que ele recusou. Vamos aguardar. Vamos aguardar. Porque, cara, sinceramente, se ele não vir agora, eu tenho certeza que ele vai acabar vindo ainda. Seja a final do ano, seja no ano que vem, ele vai vir. Ele vai vir. Ele quer, ele já falou. A gente só não sabe quando. Então, vamos acompanhar e ver o que vai acontecer. Beleza? Beleza, um forte abraço. E se inscreva no canal para não perder as novidades. Falou e fui!